Não, faça não. Fica só pulando com ela, pulando, só brincando. Fica só pulando com ela. Vamos pegar a pipoca ali pra ela? Ela vai comer o pipoca só. Ferro de pedaço! Fica assis... Aimiza contra a pipoca ali pra ela, pulando. Feira a pipoca ali. Paffa em! Não saindo вещи hotas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.